A gente volta a falar agora da viagem do presidente Lula ao Oriente Médio. Ele e a primeira-dama Janja estiveram neste sábado com o presidente dos Emirados Árabes, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nayan. Os brasileiros foram recebidos com honras no Palácio Presidencial de Abu Dhabi para um iftar, que é uma refeição feita ao pôr do sol durante o Ramadã, período de jejum durante a luz do dia na religião islâmica. A gente conversa agora sobre os protocolos que envolvem essa visita com o advogado e tradutor e intérprete Jorge Escaran, que é membro da PIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Ele que esteve, viajou aos Emirados Árabes com o presidente Lula no ano de 2003. É isso, né, Jorge? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Paula. Sim, eu tive a honra de acompanhar o presidente Lula na primeira visita em dezembro de 2003 aos Emirados Árabes Unidos e a visita à época foi, era o Cheikh Zayed Al-Nayan, que é o pai do Cheikh Mohamed atual, Emir dos Emirados Árabes Unidos. Nós estivemos lá em 2003. E aproveitando a sua experiência então, Jorge, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as relações entre Brasil e Emirados Árabes. O Zé até falava sobre isso mais cedo. É um parceiro comercial importante, né, apesar de ser um país pequeno, né, territorialmente, né, mas muito rico e é um parceiro comercial importante do Brasil, né? Sim, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio, especialmente na área de agropecuária, que representou um bom número, acho que próximo aos 60% no ano passado das exportações brasileiras. Esse número foi do agronegócio, desculpa, eu falei agropecuária, não, o agronegócio representou 60%, tem também a área de aviação, tem também a área de ciência e tecnologia e é o que eu acompanhei, o presidente também assinou alguns acordos durante a sua visita de ontem. Jorge, você que viajou e esteve presente aí na viagem dos Emirados Árabes em 2003 com o presidente Lula, queria que você destacasse um pouco como que funciona essa ordem das visitas, como que é feito este relatório de ordem mesmo, como que o governo escolhe, por exemplo, quero ir agora para os Estados Unidos, porque é um parceiro mais forte, não, primeiramente vou para a China, como que funciona essa ordem ou acontece de forma aleatória mesmo? Porque muito tem se falado, né, tem virado até uma polêmica aqui no Brasil, a questão da escolha da ordem do presidente Lula, viajou primeiro aqui para os países vizinhos, escolheu a China depois, os Estados Unidos deixou para depois também, como que funcionam essas escolhas? Olha, eu não posso me estender muito nesse assunto, porque eu sou, eu presto serviço de tradução, o prestado serviço de tradução à época, mas isso geralmente é acertado com a parte da chancelaria nossa, das relações exteriores e o Itamaraty, de acordo com os departamentos internos do Itamaraty, que vê com a importância de cada país e quando que será a visita realizada. Perfeito. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Perfeito, muito bom dia, professor. Professor, eu quero saber o seguinte, a gente vê essa recepção que Lula teve na China, né, com crianças, proximidade muito grande com o Xi Jinping e agora nos Emirados, isso é protocolar ou em alguns casos esse protocolo vai além? A pergunta central é se alguns presidentes são recebidos de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira muito mais forte ou mais próxima do que outra, do que outro. Obrigado, bom dia, Zé, não sou professor, só para corrigir, mas não, isso depende de cada país, quer dizer, tem uma comunidade brasileira de, essa é a foto da visita de 2013, mas tem uma comunidade brasileira nos Emirados Árabes que podia estar presente, mas tem que se levar em conta que essa visita foi uma visita rápida, porque o presidente estava retornando da China e da PEN, tem que considerar que foi a época do Ramadã, quer dizer, não podiam se esticar muito, porque tem o Iftar, que bem como o Vitor comentou, é a primeira refeição que é realizada logo ao Magreb, que é o Pôr do Sol, depois daquele jejum diário, que se iniciou mais ou menos às quatro, quatro e pouco da manhã. Então também isso tem que ser levado em conta, quer dizer, foi uma visita rápida, não podia se esticar muito em ter mais gente na recepção. Acho que ele foi, pelo que eu acompanhei, para o Emirates Palace, que é o hotel do governo de Dubai, que é o centro do poder, onde eles recebem autoridades, esse hotel é muito luxuoso, eles recebem neles as autoridades e descansou um pouco e logo depois ele foi ao Palácio Real e lá teve a cerimônia oficial de recepção e a reunião e logo depois o Iftar, para quebrar essa refeição, para quebrar o jejum diário. Agora, Jorge, aproveitando o seu conhecimento sobre o país, queria que você descrevesse para a gente como é a organização política dos Emirados Árabes, porque o presidente Lula tem sido muito criticado por opositores justamente pela aproximação com regimes autoritários. Cuba, Venezuela, Nicarágua, a própria China, que é um país que sofre muitas críticas pela censura e pela falta de oposição política, não existe oposição na China, é um governo de partido único. Os Emirados Árabes também se enquadram nisso. Qual é a característica? É um regime fechado? Como é a organização política dos Emirados Árabes, Jorge? Eu vivi nos Emirados Árabes e os Emirados são um país que é a família Al-Nahiyana, ele foi fundado pelo Cheikh Zayed e hoje são os filhos dele, o filho dele, Cheikh Khalifa, que acho que faleceu em 2021, e o príncipe regente era o Cheikh Muhammad, que hoje é ele que comanda o país. Os Emirados são formados por sete Emirados, claro, os mais importantes é Dubai e Abu Dhabi, mas tem também Fujair, Rasul Khaim, Ajman, Omel Khaiman, Omel Khaim e o Xerja. E todos os... a maioria dos ministérios e dos postos de comando estão na mão da família real ou dos príncipes. A maioria deles são filhos do Cheikh Zayed. O Ben é filho, então é Muhammad bin Zayed, é filho do Cheikh Zayed. Al-Nahiyan é o sobrenome, entendeu? Então sempre depois o Ben é o filho e o nome do pai. Jorge, queria que você destacasse um ponto interessante, uma diferença que você conseguiu observar entre a viagem que você esteve presente no ano de 2023 aos Emirados Árabes e essa viagem... 2003, né? 2003, isso, perfeito, 2003. A viagem que você esteve presente em 2003 e a viagem que o presidente Lula fez agora, foi uma viagem mais rápida? Qual é um ponto que você consegue destacar e trazer para a gente de mais interessante, assim, que você conseguiu observar? Isso em relação à cultura mesmo, trazendo esse ponto mais cultural que você participou, que você sabe como é que é. Essa viagem foi mais curta, a viagem que a gente fez em 2003 foi mais longa, acho que foram dois dias e a gente começou por Abu Dhabi, visitamos o Cheikh Zayed, depois foi interessante porque fomos por via terrestre para Dubai e conhecer o Cheikh Mohamed. E o interessante é que há 20 anos atrás tinha coisas em Dubai e nos Emirados, mas não era da forma que está hoje. Acho que nem o Emirates Palace existia. E a forma cultural e a recepção dos árabes é famosa, é importante sempre receber muito bem e deixar o convidado se sentir muito à vontade e que ele é muito importante e a visita dele é muito importante. Muito bem, conversamos aqui com o Jorge Escaran, que é advogado, tradutor, intérprete, membro da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, e ele que esteve nos Emirados Árabes com o presidente Lula em 2003, na visita de Lula ao país. Obrigado, Jorge, pela sua presença aqui. Um bom domingo. Um bom domingo a todos e eu que agradeço a atenção. Muito obrigado mais uma vez pelo convite da Jovem Pan. Um bom dia e um bom domingo.